É lapidado ou é modelado? Lapidado de 8, Fugarelo, total da carga aí Dudu? 15 dúzias total, colorido e tiro Beleza, 15 dúzias colorido e tiro Vamos esperar o show aí, sexta-feira à noite aqui em São Paulo, interior de São Paulo Bota no quadro, joga na terra Fisqueira tá boa Olha o ledão Olha o ledão, olha o ledão Olha o ledão, capricho Guarda Dudu Sorte Segura aí, cabrinho Você segura aí Pequeno balão, esse não tem nenhum rasgo Perfeito Sexta-feira em São Paulo Tava chovendo de tarde, foi parar agora Uma horinha atrás Parou a chuva, o tempo abriu A chance de soltar o balão aí Se eu não me engano é um menino da turma do tempo que cortou esse balão O balãozinho, o taco por gomo Ficou show de bola o balão aí rapaziada Parabéns hein Valeu pelo salve Valeu pelo salve Roda um pouco ele Valeu Valeu Tira A esteirinha de cima é A esteirinha de cima é A esteirinha de cima é Valeu Vai eu passei Quer parar ali? Quer ver ali? Aí ali, ver onde vai correr Cadê a outra que você achou? Você tá cadendo bem mais pra mim Cadê a outra que você achou? Olha aí Tem que fazer isso Um pedaço aí ali Eu já vou lá pôr na bucha já Opa Só pra maçarico Ó que põe aqui se quiser Pode pôr na madeirinha Valeu Valeu Tá com a camisa aqui ó, fogaréu Agora põe o fogo na bucha, toda sorte aí fogaréu Aquele duret que tu tá fazendo ali? Mano, eu tô com a fita, tá dentro da sacola Puxa Tem a fita aqui dentro Oi? Tá na onde o raso? Aqui ó Quer ficar nos guia? É? Quer ficar nos guia? Uhum Ficando levinho já hein, toda sorte aí Primeiro fogueteiro noturno do ano aí Vamos lá pra baixo Tá segurando logo? Tá todo Não, relaxa Levanta essa coisa Pode levar uma pouquinho aí ó Pode levar Pode levar Só, só, só leva tudo Metade da carga no alto Pode levar mais um pouco Vai Na última esteira Eu acho que é 9 esteiras o total Tá segurando aí? Solta ele, solta ele Melhor cortado? Já tá embaixo Tá solta, tá solta? Rapaziada Tá forte, Dudu? Trava ele, puxa ele de novo Segura aí Ai caramba, tá pingando Vai acender, acendeu, libera Aí fogaréu, show Deixou só uma esteirinha Segurança Você é louco, rapaziada Vai dar um show balãozinho A cor tá dando muito pesada Muito, muito pesada Agora tá no pavio Na crepe É Cara, vai dar Não Olha o colorido Tá, porra Força mesmo, hein, mano? Show de bola, rapaziada É louco Olha Nossa, olha que louco, mano Nossa, cara, que show Mano, ainda tá na destino Tem quantas? Olha lá, ali Olha lá, ali Na hora que nós ver a minivara saindo ali Nós sabe o que é Olha lá, ali Muito metrinho, show que tá dando, hein É da última esteira? É Show de bola, rapaziada Olha, os caras vão deixar o 6 metrinhos deles aqui 6 metrinhos De quem era esse balão? Alguém lembra a turma? Nós, nós mesmos É, era seus mesmos? Olha lá Fogarel soltando um ex-fogarel 6 metrinhos, fogarel Que a fogarel soltou diurno Aí ele escatou E agora vai soltar agora Pela segunda vez Com uma esteirinha dele Que não foi da outra vez A buchinha do 6 metros Olha, balãozinho muito louco, mano Olha, balãozinho muito louco, mano Abaça mais Eu tô com a mão Vai, vai Abaça mais Abaça mais Abaça mais Abaça mais Vai, coloca Ô Tom Tira moçarico Segura a mão Ele vai pra trás aqui também, hein Ele vai pra trás aqui, ó Vai cortar um pouquinho de esteira, né, Rússio? Só essa aqui, só Ó Levanta pra mim Solta um pouco aí Tá forte o balãozinho? Tá forte, olha Volta, Cadinho Libera Mais um, hein Fogarel Ah, cara, é assim Focou o bagulho, Cadinho Ah, tá soltando Ai, nossa, tem aí, ajuda Bora, Cadinho Bora, Cadinho Bora, Cadinho Bora, Cadinho Bora, bora Bora, bora Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, ó Peraí, ó Peraí, ó Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Tem mais nada ali pra trás, não, né? Muita leve, hein, mano Tá acertando o mar Olha, a escorrer Ó, tem duas dúzias de cortadinha ali Só esperar, hein Suindo nevoeira Abriu Tá aí, finalizando o vídeo aqui, rapaziada 8 metros e 6 metros fogaréu E aí 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 E aí